Você gosta, você perde, mas Faz o despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a rirada Faz o despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a rirada Faz o despacito pra mim, vem quicando tipo a rirada